Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo. Bom gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas orquídeas que estão com flores. Vou fazer um tour com as minhas orquídeas, tá? Para quem gosta de orquídea, venham comigo. Olha só gente, essa mini orquídea que linda. Ela já deu flor este ano, olha aqui o galinho seco. Não cortei o galinho, deixei e agora está saindo mais esses botões aqui. Tem mais botões aqui saindo e estes aqui já estão abrindo. Olha só que linda gente, que amor. E ela está aqui ó, essa aqui não está na terra, ela está só no musgo, tá? Só no musgo. Olha só essa aqui, que coisa mais linda gente. Que perfeição que é a natureza, né? Aqui está um pouco escuro. Mas olha só, onde que ela está. Nesse potinho aqui ó. E ela deu esse ramo aqui de flor. Deixa eu mostrar outra mini orquídea também que está dando flor. Olha o botão, que lindo. Gente, olha que linda. Essa aqui gente, está num pedaço de chaxim já há algum tempo. Olha só, aqui onde está essa arte seca, né? Que deu flor este ano. Ó. Eu não cortei a arte, deixei secar naturalmente. E agora saiu essa outra arte maravilhosa. Olha que linda. Gente, é perfeito, né? Olha que maravilha. Muito linda essa aqui ó. Olha que linda. E ela está aqui neste pedaço de chaxim. Essa outra aqui, olha que linda gente. Que espetáculo. Eu estou tratando dela porque ela está no musgo, casca de pinos. Mas olha só, as folhas dela está doente. Mas mesmo assim, deu flor. Então, eu estou cuidando das folhas com água oxigenada, que eu já mostrei para vocês. E já melhorou bastante, viu gente? Tanto é que a flor está linda. Bom gente, deixa eu mostrar para vocês algumas orquídeas que estão com algumas orquídeas que estão com alguns botõezinhos de flores, tá? Então, essa aqui ó, eu... Já vai fazer um ano que eu estou com ela e ela vai começar a dar flores novamente, tá? Essa outra aqui, ela está aqui nesse coquedama. E gente, eu estou precisando refazer esse coquedama. Olha só como que está. E olha só gente, ela está com uma haste aqui, né? E aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. A outra haste com flor. Olha que linda que é essa flor, gente. É maravilhosa. Olha que coisa mais bela, gente. Então, ela está aqui ó. E orquídea. E também ó, não sei se está dando para vocês verem bem, está com a haste para flore. Olha que linda. Está vendo? É uma mini falenópolis também, né? Olha só. E está com a haste para dar florzinhas, né? Então, é a segunda florada que ela dá. Olha só. E ela está com as folhas bem saudáveis. Vanda giganteia. Mas eu não sei o nome dela certinho, não. Olha só. Olha só como que dá, como que é as raízes dela. São bem grossas, né? E olha só a florzinha. Deu cacho pequeno esse ano, gente. Olha só. Não deu um cacho muito grande. E são florzinhas, gente, cheirosas. Gente, é um perfume delicioso. Olha que linda. Gente, olha só. Eu bati a água oxigenada e ela está melhorando. Olha só como ela ainda está um pouco manchadinha. E aqui, gente, também temos uma haste floral começando. Também deu um cacho pequeno de flor. Esse ano as flores deram bem menores do que o outro ano. gente, é cheirosa essa flor. Olha como as folhas estão saudáveis. A raiz dela está linda. Gente, eu deixei ela encostada aqui perto da parede, né? E olha só. Ela grudou aqui na parede, ó. Mas eu vou deixar assim. Não vou tirar. Olha que linda, gente. Olha que cor maravilhosa. Essa aqui, a haste floral dela, que linda. Fica quietinha a plantinha, ó. Tá vendo? A haste floral. Olha só como que está a haste. Tá vendo? Aqui é onde que deu flor e eu cortei. E aí começou a dar uma haste aqui e outra aqui. Ó, tem mais uma aqui atrás, ó. Ó. Mais uma haste floral. Então, aqui são, nessa planta aqui, são duas haste florais que tá saindo. E mais essa aqui também, ó, que tá também com a haste floral, ó. Tá vendo? Essa também tá com a haste floral. Essa outra aqui também tá bonitinha, ó. É a laranjada, né? E eu deixo ela aqui, ó. Tá vendo? Ela fica aqui, ó. Olha só como ela... Ela deu muita florzinha, gente. Agora acabou as florzinhas. Olha só a haste, ó. Deu bastante flor. Agora que, né, que acabou. Eu ia gravar pra vocês que tinha muitas flores aqui nas minhas orquídeas. Mas tem hora, gente, que é muito barulho. E, assim, a noite não é bom, né? E a maioria do tempo faz muito barulho. Então, não dá pra gravar. Infelizmente. E aí, eu perco a chance de mostrar pra vocês, né? Tem hora que é cachorro, tem hora que é barulho de... de construção. Olha só, ó. Tô fazendo barulho de cachorro, né? Então, é isso aí. E eu já até postei foto lá no Instagram. Quem quiser ver as fotos das orquídeas, pode ir lá. Arroba Lucilara Raposo Oliveira. Tá bom? Então, eu só tenho a agradecer. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!